A cobra estava neste terreno baldio na rua Goiânia, quase esquina com a rua Oliveira no Jardim dos Estados. Os moradores estão preocupados com a quantidade de terrenos, com mato alto e pedem providências urgentes para a prefeitura. Está muito sujo e está abandonado, abandonado. E cheio de tábua véia, pau podre, então toma providência de fazer uma limpeza. O homem atacado pela cobra, Luiz Antônio, está internado no setor de urgência e emergência da Santa Casa. A picada foi no dedo da mão direita. Cheguei de serviço, tinha um prendedor no chão, peguei o prendedor em cima do muro, aí senti a picada, né? E o ele era a cobra. Na hora doeu a testa, a dor forte, o dedo começou a rochear, a mão ficou dura. Luiz foi picado por um filhote de jararaca, que é muito comum em nossa região. Segundo os especialistas, a picada de cobra desta espécie ataca o sistema nervoso, provoca insuficiência renal, a vítima pode entrar em coma e até morrer. No caso da jararaca, a gente pode observar que no dedo a gente tem reação local, necrose local, e posteriormente ele evolui também com um distúrbio de coagulação. Casos como o de Luiz Antônio, é importante procurar ajuda o mais rápido possível. A vizinha dele foi quem chamou a equipe do SAMU, que o levou para a policlínica, onde ele recebeu os primeiros atendimentos. De lá, ele foi trazido aqui para Santa Casa, onde permanece internado. Ele conseguiu trazer a cobra após a picada, e isso facilita muito para nós, profissionais da saúde, para que nós possamos identificar qual a cobra, e posteriormente a administração do soro antiofígico. A equipe de profissionais que cuida de Luiz Antônio decidiu deixá-lo um pouco mais em observação para garantir que ele não tenha nenhum tipo de sequela. O quadro dele, no momento, é um quadro estável, o paciente sem dor, e o dedo ainda continua com pontos de necrose, mas por isso que ele vai ficar em observação. A gente está realizando exames, o médico reavaliando, para que a gente possa ver se tem alteração ou não do distúrbio de coagulação.